Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo eu venho compartilhar com vocês um chá para diabéticos, um chá que ajuda a controlar o açúcar no sangue. Eu estou falando das folhas da mangueira. Existem pesquisas já realizadas que demonstraram que a folha da manga tem ação antidiabética e hipoglicemiante, que baixa a glicemia. Além disso, aumenta a produção de insulina pelo pâncreas e também estimula a formação de glicogênio no fígado, o que faz cair as taxas de glicemia e faz agir como antidiabético. Fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou falar para vocês como fazer esse chá, as quantidades, como e quantas vezes tomar. Mas antes, conheça o ebook 500 receitas low carb para quem quer emagrecer e para quem tem diabetes. Um ebook completo com receitas para o café da manhã, almoço, lanche, jantar e sobremesa. Para mais informações, eu vou deixar o link desse ebook aqui abaixo na descrição do vídeo. Bom, gente, então eu tenho aqui folhas da mangueira, que eu já lavei essas folhas e sequei. Essa folha aqui é aquela folha mais velha da mangueira, digamos assim, aquela mais verde, sabe? Eu não vou usar essa folha. Eu vou usar essa folha aqui, a mais nova. Aquelas mais novas, verdes, mais clarinhas. Essas aqui, elas liberam mais propriedades da planta, né? Da folha. Por isso eu vou usar essas aqui, tá? Então, para fazer esse chá, eu vou tirar aqui o cabinho que a folha tem no meio dela, porque eu só quero a folha. Pronto! Eu tenho aqui quatro folhas dessas menores, mais clarinhas, que eu tirei o cabinho do meio. E agora, eu não vou colocar essas folhas inteiras para fazer o chá. Eu vou picar para que o chá fique mais concentrado. Bom, gente, essa quantidade aqui de folha que eu piquei, ela vai dar uma colher de sopa de folha picada. Então, é assim, uma colher de sopa de folha picada para uma xícara de água quente. Vou passar essas folhas picadas para a xícara e vou colocar aqui água quente. O ideal é que esse chá seja feito com as folhas frescas, mas se for difícil para você encontrar, as lojas de produtos naturais já vendem essa folha desidratada. Eu vou tampar agora e vou deixar descansar por 10 minutos. Esse chá, o ideal é que tome ele morno ou frio, não gelado, tá bom? Também não precisa tomar mais que uma xícara por dia. Uma xícara é suficiente. O ideal é que você faça o consumo desse chá durante um mês corrido. Nesse tempo, meça a glicemia para ver os resultados. No próximo mês, você não toma. E no próximo, comece novamente com uma xícara por dia e assim sucessivamente. Ou seja, você deve tomar um mês sim e um mês não. Bom, pessoal, qualquer coisa que eu não tenha falado aqui ou qualquer dúvida que você tenha sobre os benefícios, a maneira de tomar, a maneira de usar esse chá de folha de manga, pode deixar aqui nos comentários, tá? Que eu vou responder para vocês, tá bom? E se você fizer o chá e os seus resultados forem positivos, que eu tenho certeza que vão ser, volta aqui também e deixa aqui para mim nos comentários. Isso é muito importante para mim, tá? E se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aí para me ajudar e já se inscreve no canal. Muito, muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijão e até o próximo vídeo.